O herdeiro pode uso o capi no imóvel de herança? Já sabemos que sim. Já sabemos que sim, tem até um RESP do Superior Tribunal de Justiça, o 1638-159. Mas não é tão simples assim. Em primeiro grau, pode ser que você encontre dificuldade em primeiro grau. Pode ser que o juiz ou a juíza, em primeiro grau, esteja desatualizado, desatualizado. Então, eu sempre falo para os meus alunos, essa peça de uso o capião de herança tem que ser uma peça muito bem feita. Para de pegar a copia e cola da internet. Eu estou de olho em você, meu aluno. Para de pegar a copia e cola da internet. Eu falo para você, pega bons livros, eu tenho vários croquis aqui, para você criar o seu instrumento, a sua peça, a sua exordial. Você usa como croqui. O que é croqui? Como base. Mas copia e cola não rola. Esse uso o capião tem que ser muito bem fundamentado. Infelizmente, nós temos juízes de primeiro grau, juízes desatualizados, principalmente vara única. Eu sempre falo que a vara única é 880. Ou ela te ajuda muito, porque o juiz, a juíza, gosta da matéria, ou te atrapalha muito, porque não gosta da matéria. Muito cuidado com isso. Esse uso o capião, nós temos que bater no binômio. Qual é o binômio do uso o capião de herança? O binômio é posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Esse é o binômio, hein? Que temos que ter muita atenção. Por quê? Porque não é só provar a posse, mas pacífica, dos domni, que são os pressupostos de qualquer uso o capião. Eu preciso provar também que esse herdeiro tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel. Só assim eu vou ter sucesso na demanda. Então, muito cuidado com isso. Várias perguntas foram feitas, né? O doutor Gabriel pergunta aqui. O doutor Gabriel pergunta aqui.